Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo fazendo um pequeno tutorial passando meus ensinamentos de como cobrar uma boa falta no Pro Evolution Soccer 2020. Bom pessoal, eu vou ensinar pra vocês como é que vocês fazem sim pra encontrar o melhor ângulo, a melhor força pra vocês darem na bola e como executar uma excelente, uma perfeita curva na bola que poucas pessoas sabem como executar isso atualmente no Pro Evolution, beleza? E eles não mudaram muito os recursos de faltas do PES 2019 para o PES 2020, tá basicamente a mesma coisa. Então se eu estou muito craque em cobranças de falta, então eu fiz 4 cobranças. Eu cobrei 2 pela direita com o esquerdo, com o destro e com o canhoto e 2 faltas pela direita com o destro e o canhoto pra mostrar pra vocês qual o melhor ângulo pra cobrar a falta, como fazer pra dar essa curva insana na bola. Só não vou conseguir explicar pra vocês com muita clareza qual a força ideal, porque depende muito da sua localização. Por exemplo, se você estiver um pouco mais longe do gol, você terá que dar uma força um pouco maior, um pouco mais perto, uma força um pouco menor. Então eu tentei sim cobrar 2 faltas altas e 2 faltas baixas, sim. Vou tentar cobrar 2 faltas com curvas baixas, tipo no canto do goleiro e 2 faltas bem no ângulo, sabe? Na gaveta. Então eu consegui sim fazer. É claro que não foram seguidas. Teve aqueles lances que eu errei, né pessoal, porque não é 100% de certeza, mas sim vocês vão melhorar bastante nas suas cobranças de falta. Então antes do tutorial, pessoal, já deixa o seu like. Também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês, beleza? E bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos começar com 2 faltas de um destro. Se você for cobrar com um destro, como é que você faz? Como é que você vai ter que posicionar a bola? Como é que você vai ter que posicionar a marcação pra conseguir fazer uma boa curva? É uma curva bem interessante na bola. Vocês vão ver ali em cima também. Eu com o controle na mão, na hora que eu fiz o gol da falta, ou seja, eu gravei minha mão, gravei o gol de falta e também vou mostrar um controle na tela que facilita, sim, bem mais o seu entendimento, beleza? Bom, a primeira falta, pessoal, será com um destro, que é o Pidjanit, como vocês estão vendo. E sim, será uma cobrança baixa, sim, eu vou jogar por cima da barreira, porém, no canto baixo do goleiro. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vocês estão vendo aí que a falta é meia distância. Infelizmente, como era no PES anteriores, não é atualmente, que mostra-se a distância que você tá do gol, que você já consegue sim ter um pressentimento de como você tem que colocar a força. Então você tem que ver a olho nu, cara. Então a força é contigo, mano. Você dá a força independentemente da sua distância, porque aí pode variar bastante. Mas, o que que eu faço? Independente do ângulo que você estiver, você vai colocar a cabeça do último jogador da barreira, exatamente como está aí na tela, bem na direção da trave. Sim, vocês podem falar, não, Manoel, mas a bola vai no meio. Calma, galera, é que vocês ainda vão dar uma curva nela pra ela se abrir um pouco mais e entrar bem no cantinho. Sim, por ele ser direito, por ele ser destro, a curva será pra esquerda. Ou seja, você deixa a cabeça do último jogador da barreira, que no caso é o Felipe Coutinho, bem alinhadinha com a trave. Sim, vocês fazem exatamente como está aí na tela de vocês. Logo após, vocês dão a força ideal, que é contigo. Você tem que dar uma treinada pra ver qual é a força ideal pra dar na bola. E depois, pessoal, vocês apertam o botão de chute, que eu dei a minha força, que eu achei que seria a força ideal, porém eu dei a força pra cobrar um pouco mais baixa, caso seja da sua preferência, né, dar um pouco menos de força. Independentemente da força que você der, se a bola for no gol e você dar essa curva, é basicamente 90% de certeza que você vai marcar o gol. Sim, se a bola for no gol e você conseguir dar a curva ideal, a bola vai ser gol 5, 90% de certeza, beleza? Então não se apegue muito à força da bola. Beleza, aí vocês podem perceber que eu cobrei a falta. Na hora que eu cobrei a falta, pessoal, vocês podem perceber que assim que eu cobrei a falta, quando o jogador correu pra bater a bola, eu joguei, segurei o L2, no caso do Playstation 4 é o L2, peguei os dois analógicos e joguei pro lado que eu queria que fosse a curva, ou seja, pro lado esquerdo. Como o lado esquerdo é o que tá aberto, vocês, sim, tem que colocar a cabeça do último jogador na trave e colocar a curva pro lado esquerdo, que ela vai dar uma curva insana e vai morrer lá na gaveta, velho. Só que essa falta em si eu botei um pouco menos de força pra ser uma falta um pouco mais baixa, pra dar dois exemplos de faltas altas e faltas baixas. Sim, após vocês cobrarem a falta, quando o jogador tiver o correr pra bola, vocês seguram o L2, logo após estar segurando o L2, jogam os dois analógicos para a esquerda. Sim, vai dar uma curva insana, como é que vocês estão vendo aí na tela, que a bola ainda bateu na trave e morreu no fundo da rede. Então sim, o belo gol com o Pidjanic, eu tava tentando com o Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo não tem uma falta muito boa, né? Eu errei algumas, mas o Pidjanic, sim, tem uma falta muito bacana, 89 o overall dele de falta, então sim, eu consegui encaçapar lá no fundo da rede. E agora, pessoal, vocês vão ver, sim, um exemplo, só que pela direita, sim, porque varia muito do ângulo. Então eu preferi fazer um lance da esquerda e um lance da direita com ambos os pés, porque aí varia, assim, da onde você tem que posicionar a câmera. E é claro que vocês vão ter falta de todas as localizações, então eu vou ter que explicar tudo mais exato, beleza? Bom, vocês estão vendo aí uma falta pela direita, sim, antes foi a falta pela esquerda, que é um pouco mais fácil, é uma falta pra destro, sim, né? Pra falta pra destro, e agora vocês vão ver uma falta pra destro pela direita, sim, que normalmente é um canhoto que bate. Só que eu vou explicar pra vocês como é que vocês fazem com um destro. Bom, Pidjanic novamente, né, que tem uma excelente falta, por sinal. Ó, vocês vão colocar a cabeça do penúltimo homem na barreira, alinhadinha com a trave. Sim, o penúltimo homem, como vocês estão vendo aí na tela, não é o último. Sim, o penúltimo homem, vocês vão colocar alinhadinho com a trave, porque vai ter que dar uma curva pra dentro, e sim, vai dar uma curva assim, meio que contornando a barreira, e vai morrer lá na gaveta. Como vocês podem perceber, eu dei pouca força novamente, pra sim, a bola ir um pouco mais baixa. Sim, se vocês quiserem dar um pouco de mais força, eu vou explicar depois com o Messi, que ele é canhoto, e eu vou explicar como é que faz pra dar um pouco de mais força. Mas sim, vocês vão perceber que eu alinhei a cabeça do penúltimo com a trave, que é a distância perfeita, e eu cobrei a falta, e logo após, quando eu aperto o botão pra cobrar a falta, o jogador vai correndo pra bola, vocês seguram o L2 e colocam os dois analógicos para a esquerda novamente, que vai dar uma curva bem bacana pra esquerda, sim. Se vocês cobrarem com o destro, é curva pra esquerda, os dois analógicos pra esquerda. Agora, se for com o canhoto, os dois analógicos pra direita, beleza? Os dois para a direita, e assim vai. Aí, ó, eu cobrei, e a bola novamente foi baixinha, indefensável para o goleiro. Independentemente da força, como vocês podem ver, se ela dá uma curva muito bacana, vai confundir a mente do goleiro, e consequentemente também vai sair o gol. Agora, vamos explicar pra vocês, pessoal, a falta com o Messi, sim. Uma falta com o Messi, que ele agora é canhoto, né, então é diferente, não é a mesma coisa de cobrança, e sim, muda um pouco mais se vocês forem cobrar com o canhoto. Eu vou mostrar pelos mesmos ângulos que eu mostrei com o Pijanit, só que dessa vez com o jogador canhoto, que muda algumas coisas sim, pessoal, porque é melhor vocês entenderem melhor como é que se passa, beleza? Bom, vocês já estão vendo na tela a cobrança com o Messi, dessa vez, pessoal, vocês, logo na cobrança que forem pela esquerda, vamos supor que vocês conseguem ser uma cobrança pela esquerda com o canhoto, vocês vão alinhar, sim, a cabeça do penúltimo homem da barreira com a trave, exatamente como tá aí na imagem pra você. Sim, só que dessa vez eu vou fazer uma cobrança alta, não vou fazer uma cobrança baixa, vou fazer uma cobrança pra jogar lá na gaveta. Então o que acontece? Alinhei a cabeça do penúltimo na trave, coloco um pouco de mais força, não tanta, né, depende da sua distância, mas na distância que eu tô, eu não coloquei tanta força, um pouco mais da metade, vocês podem sim ver em comparação ao campo que tá debaixo, né, que vocês podem ver que a linha do meio campo é exatamente dividindo a metade da barra, então vocês podem usar como referência, que é o que eu faço, usa como referência o painel que tá embaixo da barra de potência. Beleza, aí você cobra a falta com o Cristiano Ronaldo, logo após, coloca os dois analógicos para a esquerda, não, para a direita, se os dois analógicos vão para a direita, segura ele dois e joga os dois analógicos para a direita, assim como o jogador estiver correndo pra bola, você faz isso, e continua segurando, continua segurando até a bola ir pro gol, que sim vai dar uma curva sensacional e vai morrer lá no fundo da gaveta. Como vocês puderam perceber, a bola não foi tão no canto assim, foi quase no meio, né, velho, só que por ter dado aquela curva, confundiu-se a cabeça do goleiro, ele achou que ia pra fora e acabou não pulando na bola, então mesmo que você não ache o ângulo certo, mesmo que a bola vai quase no meio, é muita chance de você fazer o gol da mesma forma, porque vai confundir a cabeça do goleiro, ele vai achar que a bola vai pra fora, só que de repente ela vai pegar uma curva e simplesmente não vai dar tempo dele chegar na bola, né, parceiro? Então realmente, você mata de vez. E agora vamos para o último exemplo, que é assim, com um destro pela direita, sim, um destro quando vocês conseguiram uma conversa com um canhoto pela direita, não com um destro, mas sim, com um mestre novamente, eu vou usar de exemplo, pessoal, pela direita. Vocês fazem quase a mesma coisa com o pinha nisso, só que vocês alinham a cabeça do último jogador da barreira com a trave, deixa bem alinhadinho, eu não alinhei muito, você pode perceber, porque se eu não alinhei muito, a bola vai um pouco mais no meio, mas se vocês alinharem certinho, ela vai um pouco mais pro canto, consequentemente vai ser mais fácil de fazer nem o gol. Mas ó, deixei quase alinhado, sim, quase alinhado, e depois eu dei um pouco de mais força, a mesma força que eu dei anteriormente, né, pessoal? Eu recomendo que vocês, dependendo da sua distância, se for muito longe, vocês, é claro, dão um pouco mais de volta, força, mas se for um pouquinho, meia distância, assim, vocês deem essa mesma força que eu tô dando na bola. E logo após, os dois analógicos, segura o L2 e os dois analógicos para a direita, e ele vai fazer essa excelente cobrança lá na gaveta, golaço, pode perceber que a bola foi quase no meio, só que o que acontece? Confunde, sim, a mente do goleiro, pessoal, como vocês dão essa curva, porque a bola tá indo pro meio, de repente ela dá uma curva pra direita e acaba entrando lá no fundo da rede. Então isso é bem legal e bem bacana, né, galera? Todas essas cobranças de falta, espero que vocês tenham curtido esse tutorial que eu trouxe pra vocês, um vídeo um pouco diferente. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários quais tutoriais vocês também querem que eu traga, que eu monto um bem legal pra vocês, tutorial de drible, tutorial de cavafal, até o que eu já tô planejando, tutorial de gol olímpico, quem sabe, que eu também sei fazer gol olímpico no Pro Evolution Soccer. Então deixa aqui nos comentários o que você quer ver, o que você quer aprender aqui comigo, que eu vou trazer mais tutoriais esse ano, pessoal, mais tutoriais, né, tutoriais. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, deixa o seu like, espero que eu tenha adicionado muitas coisas ao seu conhecimento, espero que eu tenha acrescentado muitas coisas a você, espero que você agora esteja craque em cobrar a falta, já sai desse vídeo, já vai lá testar, mano, se deu certo, vai acompanhando, tá ligado? Tenta receber uma falta assim que você receber, vai acompanhando aqui os passos a passos que eu tô dando, passo a passo, que você certeza vai conseguir marcar o gol. Bom, pessoal, ficando por aqui, deixa o seu like e também se inscreve no canal, não se esqueça de deixar aqui nos comentários qual o próximo tutorial você também quer ver aqui no canal. Até a próxima e... Falou! 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 Obrigado.